Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, olha só quem tá gravando o quarto novo Ai gente, tô tão feliz de tá aqui, né? E já quis estrear aqui fazendo um vídeo aqui paradinho pra vocês E o vídeo de hoje é um vídeo que tem um tempinho que eu não faço, viu? Tem um bom tempo que eu não faço Que é um vídeo de comprinhas, gente Hoje eu fiz algumas comprinhas pra mim, que eu tava precisando muito, muito, muito Tem uma coisa que eu curso comprar, gente, é coisa pra mim Eu sempre lembro da casa, lembro do filho, lembro do marido, mas de mim eu nunca lembro Chega uma hora que não tem jeito, eu precisei comprar algumas coisas pra mim E eu vou compartilhar aqui com vocês, também tem algumas comprinhas que foi o Claudio que fez, né? Que já tem alguns dias que eu ainda não mostrei pra vocês e vou compartilhar nesse vídeo E também tem um recebido super legal que eu vou aproveitar e compartilhar aqui com vocês também Aqui tem comprinhas pra casa, pra mim, coisas úteis Eu espero muito que vocês gostem Deixa aquele like aí, já se inscreve aqui abaixo no canal E bora lá pro vídeo Então vamos lá começar Mas antes eu gostaria de falar pra vocês que tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo Já foi higienizado, tá? Aqui em casa, lá fora, a gente deixa no borrifador álcool 70 Então tudo que chega aqui em casa a gente borrifa Inclusive a gente tá até com a sacolinha, ó Mas foi higienizada, viu? Com álcool tudo direitinho, tá, gente? Pra eu poder mostrar aqui pra vocês Eu deixo tudo lá fora, depois que eu limpo tudo Higienizo tudo que eu coloco aqui pra dentro Então vamos lá começar, gente Tô com algumas sacolas aqui, ó No chão, ó Aqui tem sacola da Pernambucanas Que hoje eu fui lá na Pernambucanas, aqui na minha cidade Pra comprar roupa pra mim, gente Eu tô sem roupa de frio Tô passando frio aqui em casa Porque o frio chegou com tudo, gente E eu tô assim, a pé de roupa de frio Tenho poucas blusas assim Quando tem é super fininha Que às vezes mesmo com essas blusas Eu ainda fico com muito frio E roupa é uma coisa que eu não gosto muito De comprar pela internet Eu tenho medo de vir errado De chegar e eu não gostar Não ficar legal na hora que experimenta Eu aproveitei que hoje era dia de abrir As lojas de roupas E fui lá comprar as roupas Que eu tava precisando pra mim, né? Aqui na minha cidade Com todos os cuidados Com máscara, álcool gel Tudo certinho, né? Porque aqui na minha cidade Tá revezando as lojas Tem um dia que abre loja de tal segmento Outro dia abre de outro segmento Então hoje era o dia de abrir Loja de tecidos De roupas Essas coisas Então eu precisei ir lá comprar pra mim Que eu tava realmente precisando bastante Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Vou começar a mostrar O que eu comprei lá na Pernambucanas Hoje eu tive sorte, gente Nem sabia E tinha algumas coisas lá em promoção Então eu gostei demais Quem não gosta, né? Ó, a primeira coisa que eu comprei pra mim Foi essa blusa aqui, ó De frio Olha que bonita, gente E ela é bem quentinha, sabe? Bem grossinha E eu gostei muito Olha que bonitinha Lembrou meus tempos de escola Ó Eu não sei se é uma raposinha Eu acho que é uma raposinha Que tem aqui na frente, ó Que bonitinha Muito linda Muito quentinha Ela é bem grossinha, ó Por dentro, tá vendo? Ela é bem peludinha dentro Ela parece ser super quentinha No início eu até pensei assim Não, o frio logo passa, né? Parece que esse ano não vai fazer tanto frio assim Mas o frio aqui chegou com tudo, gente Agora que eu tô comprando roupa de frio pra mim Mas faz tempo que tá frio aqui Aí, ó Essa blusa aqui Ela foi R$59,90, ó Que eu paguei lá na Pernambucanas Eu gosto muito das roupas da Pernambucanas Que tem uns preços bons E são boas as roupas, sabe? A gente lava e tudo E fica do mesmo jeito Pelo menos eu tive muita sorte Com as roupas da Pernambucanas Comprei também, gente Esse suéter aqui Olha que lindo, gente Nossa, eu achei tão lindo Ó, ele é bem quentinho, né? Eu acho que é um tricô, ó Eu achei que o tecido assim Bem quentinho, sabe? Listradinho assim de marrom, ó Muito lindo Muito maciozinho, sabe? Muito confortável Essas peças assim Tava em promoção Então eu dei sorte hoje, ó De R$69,99 Tava saindo a R$49,99 Então eu achei um preço super bom E muito linda, né, gente? Elegante, olha só Gostei muito desse suéter aqui, ó Aí eu trouxe pra mim Comprei também, gente Um pijama pro frio Eu só tenho um pijama De manga comprida E ele é bem fininho, gente Eu passo frio com ele Eu acabei comprando mais um Né, que aí eu fico com dois pijamas de frio Porque um só Ainda mais que o meu é fininho Tava difícil Aí eu trouxe esse aqui Olha que bonito Ele é cinza, ó Eu amo essas cores assim Ele é grossinho Apesar que não parece aí pra vocês Mas ele é grossinho O que eu tenho é bem fininho mesmo Ele tem um tecido assim Grossinho por dentro Então ele é bem quentinho, ó E aqui é a calça Gente, aí fica ótimo Fica bem quentinho É bem bonito, olha Um rosê Olha que lindo Achei muito lindo, ó Ai, agora sim Vou ficar bem quentinho Com esse pijama Que tava fazendo falta Meu Deus do céu Ó Aí o pijama Foi R$69,99 Lá na Pernambucanas E eu gosto muito Meu outro pijama também é da Pernambucanas E eu gosto demais, gente Você lava e tá a mesma coisa, sabe? Fui lá pra comprar as roupas de frio, gente E tinha lá umas blusinhas lindas De R$20, R$25 Então eu não resisti, gente Uma mais linda que a outra Deixa eu mostrar pra vocês Ó A primeira que eu peguei lá Foi essa aqui Olha que linda essa blusa, gente Muito linda, ó Com esses copos de café Ó, achei linda Ela é um azul marinho, ó Com os copinhos rosa Olha só o valor R$19,99 Nossa, achei muito barato, viu? R$20, gente Uma blusa dessa Nem tem cara, né? Então Eu não pude deixar de trazer Porque eu tenho essa blusa aqui, ó Que também é da Pernambucana E ela é muito boa Já lavei várias vezes Não desbota E ela também foi R$20 na época E muita gente me pergunta, né? Dessa blusa Onde eu comprei Foi lá na Pernambucana também Eu tenho várias blusinhas assim Que é umas blusinhas bem moderninhas Que eles têm E com preço bom Então é muito bom, né? Pro dia a dia Pra gente sair Eu gosto demais E lá também, gente Tinha essa aqui Olha que linda essa Olha essa blusa, gente Achei tão a minha cara também Cheia de florzinhas Olha que linda Nossa, achei maravilhosa Essa aqui já foi R$25,99 Muito, muito linda, né? Toda floridinha Nossa, doida pra usar E trouxe também Essa outra aqui, ó De lacinho Ó, cinza, tá vendo? Cheia de lacinhos e bolinhas Eu achei muito linda Também tava R$25,99 Eu achei o preço muito bom Das blusinhas São tão úteis, né, gente? Essas blusinhas Nossa, amei demais E lá tava com tanta promoção Que tinha até no setor infantil Tinha promoção E eu peguei aqui Pro Bernardo também Roupa, assim, de frio Até que o Bernardo Ganhou bastante roupa Nos últimos tempos E ele tava tendo bastante, sabe? Mas aí esses aqui Tavam em promoção Eu trouxe pra ele, gente Olha que bonito Do Superman, ó Com o símbolo do Superman E adivinha quanto, gente? Olha só R$9,99, gente Tinha várias coisas em promoção Lá, se a gente for olhar A gente acaba comprando tudo, né? Achei muito barato R$10,00 essa blusa, gente Que gracinha E trouxe também Essa outra aqui De manguinha comprida, ó Pro Bernardo Olha que linda De foguete Ó Achei linda, linda, linda E também, gente Apenas R$9,99 Ó, na promoção Nossa, os preços lá Tavam muito bons Muito bons mesmo Aí lá na Pernambucanas Foi isso, né? Que eu comprei lá pra gente E, gente Fiquei super feliz Que eu tava precisando demais Dessas roupas Vocês não tem noção O tanto que eu tava precisando E, bom que eu fui num dia Com um preço tão bom, né? Então, saí ganhando hoje Aí eu aproveitei, gente Que ao lado da Pernambucanas Tem uma loja de cortinas Muito boa Que, inclusive, foi onde eu comprei A cortina da minha sala Que é a Saron Cortinas Eu aproveitei E passei lá pra olhar As cortinas Que a gente vai precisar Aqui pra casa, né? Que o meu quarto ainda tá sem cortina No quarto do Bernardo também Dei uma apressada nas cortinas Mas ainda não comprei, gente Eu vou olhar também pela internet Pesquisar um pouquinho Só que pela internet Eu tô meio assim Porque Tá demorando demais Entregar Depois do kitbês Que eu comprei pra Laís E demorou Eu fiquei traumatizada Aí eu fiquei com medo De comprar e demorar muito Porque eles colocam um prazo E depois Eles mudam esse prazo Depois que você efetuar a compra Eles mudam esse prazo Então eu tô meio assim Sabe de comprar as coisas Pela internet Mas eu prefiro Comprar por aqui mesmo Porque tá demorando Muito mesmo pra chegar Depende da loja, né? Tem lojas que chegam mais rápido Mas eu ainda não tive essa sorte, não Então Eu cheguei a olhar as cortinas, né? Mas não trouxe Mas aí eu comprei As almofadas, ó Tava usando esses enchimentos assim, ó Essas almofadas assim Eu trouxe duas dessa aqui, ó É um enchimento, né? De almofada, na verdade Ó, comprei duas Aí foi R$10,00 cada enchimento E eu comprei também, gente Duas capinhas Olha que lindas as capinhas Elas são de plush, sabe? São bem aveludadas Olha que linda, gente Aí eu achei linda essa aqui Pra combinar com a cama ali, ó Combinar até com essa coxa Que tá na cama, olha só Da hora que eu bati o olho Falei assim Nossa, vai combinar demais Aí eu acabei trazendo Essa aqui, rosinha E essa outra aqui, ó Que é cinza Essa cinza é mais peludinha, ó Olha que linda é essa cinza É um cinza bem clarinho Eu acho que ia ficar lindo também Na cama, né? Aí eu era doida Com essas capas de almofada Peludinha Eu não tinha nenhuma Aí foi que eu comprei Essas duas Nem sabia que latinha Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem, ó Olha a rosa, gente Que linda Nossa, gente Muito linda, né? Ó E ela é bem massinha Bem gostosinha mesmo, sabe? Deixa eu abrir a cinza aqui Pra vocês verem Olha a cinza, gente Que linda É um cinza bem clarinho Tá vendo? Nossa, é muito lindo, né? Aí pra colocar na cama também Eu acho que fica bem bonito Quando eu puder Eu quero até comprar mais Porque deixa tão bonita, né? A cama Pra colocar no sofá O cassis aqui Eu comprei pra cama mesmo Aí cada capinha dessa Tanto essa quanto essa Foi R$24,00, tá? Cada um Aí lá na Saron Portinas Foi só isso, gente E na mesma rua também, gente Tem a Americanas Aí eu dei uma passadinha Lá, sabe pra quê? Comprar cabide Tava precisando demais de cabide Aí eu lembrei, né? E já aproveitei E já comprei Os cabides Tava precisando Pro guarda-roupa do Bernardo Vocês lembram? Eu falei pra vocês Que queriam colocar cabide branco Que ele tá com uns pretos Lá que eu já tinha aqui Aí eu comprei Esses dois kits aqui, ó De cabides E comprei um kitzinho preto Tá vendo? O Cláudio tava precisando De mais cabides Aí eu trouxe um pra ele, né? Do preto E esses dois do branco Pro Bernardo Cada kitzinho Vem com seis cabides E foi R$12,99 cada um, tá? Aí trouxe três kitzinhos O que eu comprei hoje Foi isso, né? Que eu mostrei pra vocês Aí agora eu vou mostrar Algumas comprinhas Que o Cláudio fez É... Vocês sabem que a gente Tá mexendo aqui em cima, né? Tem muita coisa ainda Pra finalizar Principalmente o banheiro Então ele comprou Algumas coisinhas pro banheiro E comprou também ali Pra sacada O Cláudio comprou Essas duas arandelas Que chama, né? Uma lumináriazinha Que a gente coloca E fica bem bonito, ó Deixa eu mostrar Mais de pertinho pra vocês Ó, tá vendo? Vai ficar bem bonito Pra colocar na sacada Ele comprou duas Eu acho que a gente vai colocar Duas pra ficar bem iluminado Uma no canto E outra mais pra cá Ele tava atrás Faz tempo que ele tava falando Dessas luzinhas Aí ele acabou comprando Ó, gente Como que ela é Tá vendo? Ó, aqui dentro tem o lugar Pra colocar a lâmpada E os fiozinhos aqui atrás Pra colocar tudo certinho Ele foi lá comprar Alguns acessórios pro banheiro E viu essa arandela Que ele tava querendo E acabou trazendo Aí deixa eu olhar O preço aqui pra vocês Ele pagou R$36,90 Em cada arandela Tá, gente? Foi lá na Leroy Merlin Tem algumas coisas também, gente Pro banheiro novo, né? Que é esse que fica aqui no quarto A gente não tem nada ainda Pra esse banheiro Então ele já tinha ido lá É pra comprar essas coisinhas mesmo Pra gente poder finalizar o banheiro Aí ele trouxe esse porta-toalha Ó, cromado Olha que bonito Vai ficar bem bonito lá, né? Deixa eu ver que marca que é Pra falar pra vocês Porta-toalha de banho Cromado Santiago Tá? Aí esse porta-toalha Foi R$89,90 Aí ele também trouxe esse porta-péu higiênico Cromado da mesma marca, né? É... Não sei se é um modelo Ou se é a marca Santiago que tá escrito aqui Acho que é um modelo Ó, tá vendo? Ó, é bem brilhante Gostei bastante também Aí ele foi R$59,90 E ele também trouxe o porta-toalha de rosto, né? Fica ali perto da pia direitinho Olha que lindo Gostei muito também, gente Achei bem lindo, ó Foi R$74,90 Nossa, esses acessórios Do banhozinho do banheiro É carinho, né, gente? Nossa, Deus Não tem como fugir desses negócios Eu achei um pouquinho carinho Mas é bom que o Claudio trouxe do gostei Do jeito que ele gostou, né? Ele trouxe também escovinha pro banheiro, né? Escovinha pro vaso Ele até me ligou na hora Falou se podia trazer escovinha Nossa, já traz então Já que já tem aí, né? Aí ele trouxe, ó Aquelas de inox Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Ó, aí aqui dentro vem a escovinha Tá vendo, ó? Escovinha é preta Olha só que legal Tá vendo aí? Ele encaixa aqui o cabo E rosca Aí tem o potinho aqui dentro, ó Pra apoiar a escovinha E fica aqui, ó Tá vendo? E a tampinha que depois fica pra fora O cabinho, né? Da escova Olha que lindo o brilho, olha Como brilha Aí é de inox Aí na escovinha Ele pagou 30 reais E trouxe também a lixeirinha, gente Né? Já pro banheiro Eu pedi pra ele trazer de inox assim mesmo Pra ficar igualzinho o outro Eu gosto muito da lixeirinha de inox Que tem no meu outro banheiro Aí trouxe essa aqui Que é de 5 litros Que eu acho que é um tamanho bom pro banheiro, né? Que é o mesmo tamanho também da minha lá de baixo Tem o pedalzinho aqui pra abrir Tudo direitinho E foram essas as comprinhas, né? Que a gente fez aqui pra casa Algumas coisas que a gente tava precisando Bastante aqui pra casa Tudo coisas úteis Que com certeza a gente vai precisar de mais Inclusive já tem alguns dias que o Cláudio comprou essas coisas no banheiro A gente nem instalou ainda, gente Por causa de falta de tempo, né? Vocês viram a nossa correria aqui Pra colocar tudo aqui pra cima e tal Então nos próximos dias aí a gente deve instalar esses acessórios do banheiro Aqui ficou faltando somente o chuveiro, né? O chuveiro ainda não compramos, gente Tá faltando chuveiro Mas depois a gente vai comprar se Deus quiser, né? Vai faltar só isso Mas aí dá tempo ainda que a gente ainda tem muita coisa pra instalar aí no banheiro Então depois a gente corre atrás disso E agora eu vou mostrar pra vocês um recebido super legal Olha só, gente, que é lá do álbum de geladeira Vem tudo direitinho Olha o carinho que eles têm No envelope cheio de coração Com lacinho e tudo Muito, muito lindo, gente E tem aqui, gente Saquinho com as fotinhos, gente Nossa, eu fiquei tão feliz Porque eu acho lindas essas fotinhos, né? Deixa eu mostrar pra vocês as fotos Gente, que coisa mais linda Eles já me enviaram uma vez, né? As fotinhos E eu fiquei super feliz O álbum de geladeira, gente Eles colocam seus melhores momentos em forma de imã, gente É isso mesmo São as fotinhos Com o imãzinho Pra você tá colocando na sua geladeira Pra enfeitar Pra relembrar os momentos importantes, né? Acho muito legal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só, gente As fotinhos aqui, ó Aqui eu e o Cláudio no casamento Aqui eu na praia Ó, o look lá da Ela Modas Eu aqui Várias fotinhos Olha só Eu e o Cláudio no aniversário do Bernardo Olha, gente É muito legal E vem as bordinhas Tudo bonitinha Tá vendo? Que lindo Aí tem, gente As fotinhos com legenda também Que você pode colocar Olha, tem essa escrito família Que tem eu, a Giovana O Cláudio e o Bernardo Tem essa outra aqui, ó Com o look da Ela Modas Aqui na praia também Aqui, gente Eu, minha mãe e minhas irmãs Olha que linda é essa Nossa, eu amei Essa foto é bem recente A gente fez no dia das mães, ó Com a frase aqui Amo vocês Ai, gente Que lindo que vai ficar na geladeira Tem essa aqui também, gente Ó, a minha com o Bernardo Casamento da minha prima Amor de nossas vidas Ai, que lindo Aqui do aniversário do Bernardo também, gente Olha que linda Eu, Cláudio e Bernardo Foto de look Ó, mais uma foto de look Ó, outra de look Ó, vários looks, gente Lá do meu Instagram Olha essa foto Como ficou linda, gente Ela assim, ó Estilo Polaroid Olha que linda Fica muito lindo, gente Eu e o Bernardo, ó De frente pra praia Quando a gente viaja Em janeiro Com a frase, ó Férias maravilhosas Nossa, ficou linda Essa foto, gente E eles colocam uns efeitos na foto Clareia as fotos As fotos ficam bem bonitas, ó No casamento da minha prima também Olha que chique E veio também, gente Essa aqui, olha que linda Amor é imã Ai, que linda Coloridinha, ó Dá pra enfeitar também Nossa, eu amei, gente Tão lindas essas fotos Ficou muito linda E ainda vem, ó Um folhetinho Falando como você deve cuidar aí Do seu álbum de geladeira Das suas fotos, né Muito legal, né Esse cuidado deles Aí tem a cartinha deles Que eles estão falando assim Olá, Letícia Somos a álbum de geladeira Sua nova coleção de memórias Transformando seus melhores momentos Em foto-ímãs Para decorar sua casa Com muito amor Lembrança e carinho Aí aqui tá falando Que eles têm promoção De frete grátis Pra todo o Brasil Que você compra super fácil, gente Que você pode enviar as fotos Pelo site, né Diretamente pelo site E que tem vários modelos também De fotos como eu mostrei aqui pra vocês Tem quadradinho Tem com borda Sem borda Com legenda Retangular Do jeito que você preferir E fica bem lindo, né Gente Eu acho lindo Eu tenho algumas fotinhos Já que eles já me mandaram Que eu amo Que eu deixo lá na minha geladeira E agora vai ter essas também Pra eu colocar lá E eles colocaram aqui também, gente Que tem cupom de desconto pra vocês Meu cupom é Letícia Veloso, tá Então vocês colocam lá Esse cupom de desconto no site Que vocês vão ganhar desconto lá Então entra lá no site, gente Lá no Instagram deles também Aproveita o cupom de desconto Vou deixar aí na tela direitinho pra vocês Deixar aqui na descrição também Aproveita lá Que vale super a pena É muito bem feita as fotinhas Os imãs É bem durinho o material, sabe E as minhas aqui eu tenho faz tempo Estão intactas Então eu gosto demais, gente Ai, ficou muito lindo Obrigada a toda a equipe do Almo de Geladeira Viu? Amei demais As fotinhos Com certeza Vou colocar lá E vai ficar mais lindo ainda Bom, gente Então o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Das comprinhas Que a gente fez O recebido também Que eu amei Se você gostou Deixa aquele like aqui no vídeo Que ajuda muito na divulgação do canal Já se inscreve também Que a gente tem vídeo aqui De segunda a sexta-feira Então segunda-feira Eu volto aqui com os vídeos Pra vocês, viu? Super beijo pra vocês Muito obrigada, viu? Pela companhia E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau